para falar do conceito, né? É que crítica é uma palavra que expressa uma opinião, um julgamento de alguém, fruto de um processo analítico ou de uma avaliação de alguém para com você. E aí exige que a gente destrinche um pouquinho o que é uma análise e o que é uma avaliação. E isso é muito importante para você entender o processo fundamental da crítica. A análise, o que é uma análise? A análise é quando eu observo alguma coisa a partir do meu modelo mental, do meu sistema de filtros, e a conclusão que eu chego a partir dessa observação, ela é útil para mim. Eu não necessariamente compartilho esse resultado dessa observação com ninguém. Portanto, a análise, ele estarta um processo decisório para o analista e não para o analisado, ok? Então, quando eu analiso a Márcia, quando a Márcia me analisa, ela está observando a minha conduta e, a partir do modelo de mundo dela, ela chega a uma conclusão sobre mim e ela toma uma decisão em relação àquilo que ela viu. Ou ela se engaja com aquilo que eu falei, ou ela se desengaja com aquilo que eu falei, ok? Isso é um processo analítico. Não compartilha-se o resultado de uma análise. A avaliação é uma coisinha um pouquinho diferente. O que é uma avaliação? A avaliação... Oi, Vera, seja bem-vinda, querida. A verinha aqui já está aqui. Oi, Vera. A avaliação é diferente. A avaliação é quando eu observo alguma coisa de alguém e aí, a partir dessa observação, eu dou o feedback dessa minha conclusão. E o meu objetivo com essa avaliação é, a partir desse feedback, esse avaliado refletir e tomar uma decisão a partir daquilo que eu falei, ok? Então, crítica é isso. Acontece uma crítica quando há avaliação e quando há análise. Qual a diferença? Algumas são expostas e você as reconhece. Outras não são expostas e você não as reconhece. Todo processo analítico gera uma conclusão que, se for exposta, é uma crítica. Mas, se não foram expostas, elas também configuram um julgamento perante você que você desconhece, ok? O problema da crítica, então, qual é? A crítica, o problema da crítica é o antagonismo que exista, seja no processo analítico ou seja no processo avaliativo, ok? Se alguém me analisa e tira uma conclusão que é antagônica ao que eu estou fazendo ou operando, isso é uma crítica escondida, mas ela existe na cabeça de alguém, ok? E quando alguém avalia contrariamente, antagonicamente, aquilo que você está fazendo, isso é uma avaliação, é uma crítica exposta, uma crítica explícita. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento, é que a crítica, ela existe, sempre existirá. Eu, falando aqui para vocês, quem está nos escutando ou quem nos escutará depois, vai fazer uma crítica daquilo que eu estou falando. Essa crítica, se for analítica, ela vai ficar armazenada com a pessoa, ok? Mas, se ela for uma crítica avaliativa, esse resultado interpretativo do que você achou, esse julgamento interno, ela será exposta.